Eu e você somos o resultado do que ouvimos constantemente, de forma conhecente ou inconhecente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. Você sabia que aqui no Salão de Cabeleiro e Boutique Visual você pode economizar tempo? Pois é, marque conosco pedigure, manicure, make-up, tranças, penteados, personalização, simulação de próteses e muito mais. Dispomos também de acessórios, roupas e calçados para todo tipo de ocasião. Claro, e sem deixar de lado o conforto e o bom gosto. Estamos localizados no Jardim da Machava, próximo ao Estádio da Machava. Contacte-nos a ter visto 8487 25 24 183. Salão Visual, onde reside a simplicidade e o bom gosto. Olá, viva, boa tarde. Bem-vindo ao programa de governação. Hoje, quinta-feira, estamos novamente em sua tela para o espaço de apreciação, também um olhar crítico, como quem diz, ao sistema de governação do país. Vamos procurar dar conselhos na voz dos nossos panelistas, indicando vários temas que temos trazido. E hoje também não vamos fazer de regra. São três temas que vamos analisar. Vamos olhar para a questão deste processo eleitoral. Iniciou há dias a entrega das candidaturas. Até o dia de ontem, a CNE já tinha recebido. Não, tanto, vamos procurar ouvir até que ponto este processo poderá estar a seguir os trâmites legais, porque já está tudo contabilizado. A campanha eleitoral avança no dia 26 de setembro próximo até 8 de outubro. E vamos também olhar para o governo, que atinge limite de endividamento interno sete meses após o início do ano. É uma situação que está a provocar, entre aspas, um desequilíbrio em termos da economia nacional. E também neste processo, neste problema em que nós estamos, da falta de salário em alguns setores do país. Vamos também olhar para o risco que o país encorre com o atraso alareal na polícia. E não só. Sabemos que os membros do Ministério do Interior, em parte, não estão a receber, em concreto, a polícia. Já há dois meses e alguns dias que essa situação está a começar a provocar algum alarido, não só dentro do país, mas também alguns comentários que chegam do exterior. Vamos procurar saber até que ponto isto deixa-nos uma situação de insegurança ou uma situação de risco. Sabemos que a polícia garante a segurança e tranquilidade do país e também da comunidade. Portanto, dois meses ou três meses sem salário, o que isto poderá significar? Mas é um assunto que vamos levar em conta com os nossos panelistas. Hoje estamos completos. Quero, a esta altura, saudar o Dércio e pedir que o seu ponto prévio, melhor, todos nós, possamos alastrar os pontos prévios de forma rápida e também dar um espaço a estes temas que nós temos hoje. Dércio, boa tarde, bem-vindo e saudamos o ponto prévio. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde a todos que nos assistem desde casa. O meu ponto prévio tem a ver com o insólito em relação à decisão da ANE na província da Zambés, que tem a ver com a questão da transitibilidade da via que liga a localidade de zero à vila distrital da Mopeia, em que a ANE decidiu, para resolver o problema de transitabilidade naquela via, em desembolsar cerca de 8 milhões de meticais para tirar o asfalto daquela via, como forma de resolver o problema da transitabilidade. Isto, alegadamente, porque não há fundos para melhorar as condições de transitabilidade naquela via. E isto é preocupante porque nos mostra que este governo, esta gestão de estradas, não está nem aí preocupado com a questão da qualidade da transitabilidade do nosso país. E isto aumenta mais os riscos que temos em relação aos acidentes e tudo mais. E é preocupante no sentido de que um governo não pode desembolsar cerca de 8 milhões de meticais com tantos problemas que o país tem para tirar o asfalto de uma via, ao invés de, talvez, proporcionar medidas mais coertivas em relação a desenvolver estratégias de melhorar essa via. Os 8 milhões de meticais não podem, naturalmente, serem usados para tirar o asfalto de uma via, o tal asfalto que resta desde o período colonial. Então, é um governo que está sem compromisso, não está a representar nenhum desenvolvimento do nosso país. E esta questão da transitabilidade das nossas estradas em Moçambique tem sido um grande desafio e mostra, evidentemente, que este governo não tem capacidade de fazer gestão nenhuma e que há necessidade de tomarmos iniciativas como moçambicano para podermos ver o nosso país melhor e o desenvolvimento sustentável dentro desse contexto. Obrigado. Obrigado. Dali, boa tarde. Bem-vindo também ao... Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas do painel, cumprimentar os telespectadores em casa e solidarizar-me com todos os moçambicanos que, neste momento, vivem o caos daquilo que o nosso Moçambique nos impõe hoje. Indo nesta cena da solidariedade com os moçambicanos, tendo em conta... O meu ponto breve vai mesmo para o Conselho Municipal da Matola. O povo, ou os munícipes da zona de Congolote, na zona de Licoacoanine, e 1º de maio, clamam de contentores de lixo. Neste momento, os munícipes da Matola, nessa zona onde me referi, vão colocando em sacos ou em lugares baldios o lixo que eles produzem nas suas casas por falta de contentores. Queria apelar ao presidente, que já há alguns dias vai cessar, e o seu vereador para que, pelo menos, deixem um legado, uma pequena dignidade que vão tentar trazer para os nomes que vincaram durante o curso desses 10 anos que estiveram no poder. Pelo menos, colocar contentores naquela zona, porque os munícipes da Matola, na zona de Congolote, voltarei a tirar, estão a sofrer com lixo. Ao ano de terceiro, carregam nas caminhonetas, dão volta, não sei até onde, acabam deixando lixo nas vias públicas por falta de contentores. Por favor, senhor presidente do Conselho Municipal e o seu vereador, tomem atenção quanto a isso. Munícipes da Matola, Congolote, Clamo e contentores de lixo. Obrigado. Obrigado. Vizinho, boa tarde também. Boa tarde, meus espectadores. Boa tarde aos colegas de Painela, assim também. Eu saúdo também os moçambicanos na diáspora e também internautas que acessam, portanto, a Strong Life TV. O meu ponto prévio tem a ver com meninos da rua, passa a expressão, eles não são bem meninos da rua. Eu quero falar, portanto, isto é dirigido ao município de Maputo. Portanto, tem estado ali em quase todas as ruas, principalmente nos cruzamentos e em trocamentos da cidade, alguns meninos de minoridade, portanto, a limparem vidros para brisas das viaturas. Em algum desses locais, eles têm assumido, às vezes, alguma atitude agressiva. Primeiro, eles aproximam-se das viaturas, sem a utilização do, portanto, do tente da viatura, eles limpam, como se fosse uma atividade forçosa, ou fosse forçada, aliás, que assim o façam. E depois, no fim, naturalmente, eles esperam ter alguma projeta. Quando não acontece, não recebem a projeta, então eles têm assumido atitudes um pouco violentas, algo violento. Já em programas anteriores falamos sobre isto. E, por outro lado, também existem alguns moços, portanto, menores, portanto, jovens menores, que têm estado um pouco por toda a parte onde há estacionamento. Eles simulam ajudar a estacionar. Reparem que antes esses moços não existiam. Eu percebo que eles aparecem devido à crestia de vida, dificuldades, portanto, socioeconômicas que o país está a sofrer. Portanto, isto é reflexo disso aí, assim. Mas eu queria apelar ao Governo Municipal, no sentido de regular esta atividade, porque isto pode um dia, portanto, redundar isto em violência. Porque, de facto, alguns cidadãos têm sido molestados, não são todos, por alguns miúdos, que assumem, às vezes, algumas atitudes agressivas. Portanto, isto era apenas um recado aí para o nosso Governo Municipal. Muito obrigado. Obrigado. O doutor Mochang também é o seu momento para o concreto. Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar aos colegas do painel, ao povo moçambicano, a todos aqueles que nos escutam, os nossos internautas e a nossa RG. Agradecer a Deus pela proteção e vida que estão nos proporcionando e apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram por causa da partida dos seus antequeridos, ao meu colega, ao deputado Maceda, que perdeu o seu sobrinho, deputado da Quarta Comissão, ao deputado Gani, que perdeu o seu irmão lá para a Nampula. Vão os meus sentimentos. Lindo concretamente aos meus pontos prévios, um deles é o Conselho Nacional realizado, antes de ontem, pelo Partido do Renamo, um momento muito bonito e excelente, onde a Sua Excelência, o Presidente, apresentou os candidatos do Partido do Renamo. E isto coroado porque ontem, depois da homologação dessas listas, as listas entraram na Comissão Nacional de Eleções. Estão de parabéns todos os candidatos, e não apenas os cabeças de lista. Todos os candidatos estão nas listas do Partido do Renamo. A segunda questão que eu tenho como questão prévia é uma notícia que circula no país e no mundo sobre a gestão da Universidade de Moçambique. O que eu sei é que a Universidade de Moçambique é uma empresa do Estado. Ela existe para cumprir um papel que o Estado oferece, eletrificar o país, conceber projetos, produzir dinheiro e os lucros serem entregues ao Tesouro. Quando a Universidade de Moçambique não tem dinheiro, vai pedir dinheiro ao Tesouro. O PCA da Universidade de Moçambique é nomeado pelo Conselho de Ministros. Portanto, o PCA da Universidade de Moçambique não é dono da Universidade de Moçambique. Agora, ele entendeu que os lucros que ele conseguiu produzir no ano passado, em colaboração com a senhora que diz ser do IJEP, que se faz de avó da Universidade de Moçambique, o dinheiro devia se distribuir. Ora, a Universidade de Moçambique é uma empresa do Estado para produzir dinheiro para o Estado. O dinheiro que a Universidade de Moçambique tiver supérfluo aos programas tem de ser entregue ao Tesouro para poder beneficiar a todos os moçambicanos. Porque se a moda pegar, então estaremos mal. Essa é a razão pela qual os médicos estão em greve. Há clareza de que nos países não falta dinheiro. O que está acontecendo com o governo é que o governo não quer pagar os médicos. é má fé do governo. O PCA da cidade de Moçambique encaixou numa sentada mais do que 7 milhões de meticais. Quer dizer, numa sentada em análise de um ano, ele encaixou... Afinal, quanto dinheiro é que ganha o PCA da cidade de Moçambique para poder merecer um prêmio que chegue a 7 milhões de meticais? Os administradores dele encaixaram o que encaixaram, os outros trabalhadores encaixaram o que encaixaram. Quer dizer, esta maneira selvagem, estúpida de governar a nossa economia, para onde é que nos leva? Portanto, eu queria apelar ao Conselho de Ministros para essa amigância daquilo que se fez em relação ao Instituto Nacional de Segurança Social. Mandar devolver o dinheiro aos gestores para mandar os funcionários da cidade de Moçambique devolveram o dinheiro para os cofres do Estado, porque o dinheiro não é deles. E esse dinheiro se juntar a ir pagar aos médicos para ver se podem parar um pouco com a greve. Porque se a moda for essa, então a polícia também, quando faz busca, já apanha alguém a cometer crime. Então esse dinheiro todo, os polícias que trabalharam devem se distribuir. Então, estamos a criar um Estado aqui. Estamos a criar uma anarquia. Então, se esta moda for para ficar, então a polícia tem de se distribuir tudo que apanha. O juiz também tem de se distribuir tudo. Nós acabamos agora de aprovar a tabela salarial única, que proíbe que as pessoas se distribuam em monumentos de qualquer maneira, para não criarem desequilíbrio salarial com os outros. E alguém, em nome da EGEP, em nome de sei lá quem, vai pegar dinheiro na cidade de Moçambique e anda a distribuir as pessoas. A cidade de Moçambique é uma empresa nossa. E esse dinheiro tem de ir ao Tesouro para todos podermos nos beneficiar. Muito obrigado. Muito obrigado. São pontos prévios. Também espelhamos esses pontos prévios como temas eleitos da semana dos nossos panelistas. Vamos, neste momento, olharmos para os temas de hoje. Analisemos, neste momento, o processo a caminho das eleições. Ontem, alguns partidos, com destaque para os partidos do Conselho Nacional da República, foram depositar as suas ideias, ou melhor, as suas candidaturas junto da CNE. A Felim foi no período da manhã, depois também assistimos no período de tarde o MDM ao fazer, depois a Arrenamo. Mas há uma visão aqui que vai aparecendo. Para além dessa disposição, os partidos, em algum momento, vão revelando-se aquilo que era a ideia até neste processo. Eu quero começar com um galo, porque o MDM foi o partido que disse ontem e que depositou ontem a sua candidatura porque esperava com que a Arrenamo dissesse alguma coisa. Depois daqueles dois encontros que aconteceram em Maputo, um foi na sede da Arrenamo e depois disso o outro foi na sede do MDM. E a mandatária chegou a dizer que ficaram à espera, ou melhor, o MDM ficou à espera da Arrenamo para que formassem alguma coligação, mas isso não aconteceu. Falou da Arrenamo e depois de alguns outros partidos que não pronunciou assim. Por que essa situação chega hoje e por que as questões falharam? Parece que esta era a indicação. O MDM não queria entrar sozinho nesta luta. Antes de entrar na sua pergunta, olhando para aquilo que são os cenários da política nacional no país, é a percepção do MDM de que todos juntos podíamos fazer alguma coisa. Em abril, no âmbito do Conselho Nacional que se fez para desenhar o perfil e estratégias e o próprio manifesto eleitoral que vai anotar essas eleições autárquicas, o MDM aprovou essa questão de coligação. E este aprovar que legitimou a Comissão Política deixou-se aberto para que os partidos, em especial a Arrenamo, pudessem pronunciar neste processo de estarmos abertos para uma coligação. Se formos a ver, tivemos os dois em conta, os dois líderes, mas que, de fato, o MDM sempre vinculou que está aberto para receber qualquer força política que tenha, em especial, uma expressão clara para podermos ombrear com o inimigo comum. Nós sabemos que é o inimigo comum. Por esta via que a nossa mandatária ontem acabou pronunciando-se que, de fato, estava a se espera que aparecesse um pronunciamento por parte dos partidos políticos, porque o MDM sempre esteve aberto e está aberto para poder se coligar com os outros partidos. Por este desenho da leitura do cenário da política nacional, de que, se formos de forma dispersa, poderemos ter resultados que nós sempre atingimos... É uma visão do MDM porque ir sozinho em algum momento poderia voltar aqui a deixar o cenário do mesmo que está. Bom, é assim, eu acho que não é ir sozinho que está a deixar o cenário como está, mas se convida os seus colegas para lhe apoiar ou os seus vizinhos para lhe apoiar na sua machamba e ninguém vem, o que é que vai acontecer? Cada um vai se achando sozinho ou vai labrando sozinho e vai atingir o limite ou a linha que quer atingir de acordo com a força que vai embrear. Então, é neste âmbito que o MDM também tomou essa decisão de coisa. Estamos abertos, mas ninguém nos aparece, então não temos outra ideia do que irmos. Vamos à guerra, vamos embrear com os outros de acordo com a nossa força que nós ostentamos. É por aí. Muito obrigado. Dércio, vamos contigo. Como é que olha para este cenário? Apesar destes detalhes que vão aparecendo, mas já em algum momento parece que estamos a tentar ganhar tempo e espaço e legalidade naquilo que era a confusão que tínhamos quando iniciou o processo de recesamento eleitoral. Agora estamos nessa questão da deposição das candidaturas. Depois disso, vamos para a preparação da campanha. Como é que avalia e como é que está o cenário na sua visão? Bom, eu penso que os partidos políticos estão a fazer o seu trabalho dentro do tempo e já começaram a depositar aquilo que são as suas candidaturas e naturalmente que vai-se ter um período da Comissão Nacional de Eleições de avaliar as candidaturas, legitimar e em relação aos problemas possíveis que possam surgir contactar-se os partidos políticos para que possam regularizar alguns aspectos relacionados com essas candidaturas. Uma das questões até chaves estão relacionadas com a questão dos suplentes, que deve ter um número mínimo de suplentes, por exemplo, os partidos políticos já apresentarem e deve ser, se não me engano, um número de três, mínimo, dos suplentes devem ser apresentados. Naturalmente, que os partidos que não apresentarem este número mínimo poderão, naturalmente, terem as suas candidaturas chumbadas, que são algumas questões que a Comissão Nacional de Eleições, naquelas reuniões que organizava com os partidos políticos, sempre vincava em relação... É também um ponto que foi chamado a atenção, na questão da inscrição. É preciso nós termos esses aspectos todos regularizados e os partidos políticos pensam que estão a trabalhar nesse sentido e há possibilidade ou mesmo há uma efetividade em relação à apresentação desses candidaturas. Creio que os partidos estão preparados, já organizaram-se da melhor forma para que não tenham nenhuma lacuna em relação à preparação desses processos e, sobretudo, à validação das suas candidaturas. Apesar de, atualmente, estarmos a registrar um debate sobre a possível não-candidatura de um membro da oposição por causa de questões políticas que nós todos conhecemos, que é um debate que também aparece num momento em que talvez seja muito suspeito. Nós convidamos a ficar à vontade... Não, eu estou muito à vontade. O que eu, por exemplo, quero dizer é que, olhando para o cenário, por exemplo, a caminho das eleições tem sido de grande destaque a figura do Venâncio Mundial. Tem sido um grande debate sobre a validação da candidatura do Venâncio Mundial como candidato à presidência do município de Maputo. E muitas coisas temos visto nos jornais e nas televisões relacionadas com a questão das acusações. Estão sendo desencadeadas para com esta figura. Provavelmente, eu vi uma entrevista do próprio Venâncio Mundial, provavelmente para impedi-lo de avançar com a sua candidatura. Mas é que ele pode voltar a incurir o mesmo processo que incuriu... Em 2018. São aspectos que, tecnicamente, são aspectos que não podíamos estar a tratar agora. É preciso vermos que há um jogo aqui político por parte do governo da Frelimo que está a desencadear para que algumas pessoas não possam avançar nas suas candidaturas. Que isso é uma ação de má fé porque tiveram muito tempo para desencadear, por exemplo, esses processos de crimes e porque agora que estamos já próximos às eleições... Quer dizer, é um debate olhando para o cenário geral daquilo que está acontecendo em relação à competição e ao embriamento em relação a essas eleições. Mas, no geral, penso que os partidos políticos estão a se preparar, estão preparados, tem tudo regularizado para que possam ir da melhor forma. Em relação a essas questões de coligação que fazia esta pergunta, tenho uma opinião um pouco, 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 eu penso que o problema essencial da oposição em Missão Miga tem a ver com a questão da superioridade. Há situações que tu pode até abrir um espaço para uma conversa, uma coligação, mas depois há outros movimentos que não pensam desta forma. Não sei qual é a dimensão daquilo que, por exemplo, pretende. A Rename, por exemplo, é uma das dimensões que não se pronunciou a esta abertura da MDE. A MDE estava à espera da Rename pronunciar-se porque abriu esse espaço. A Rename, naturalmente, não entendeu que devia entrar em contato com a MDE. naturalmente, porque tem motivos que não prefiro que avançar, não sou da Rename, mas cada um tem legitimidade de avançar com quem quer e se está assim, é preciso irmos todos juntos, não é? E irmos ombriar que é para, naturalmente, vermos nossas posições claras. Naquilo que é uma análise feita por si, há ou não percepção daquilo que é a vantagem e a importância de uma coligação? Eu penso que até a vantagem existe, mas a questão uma das questões muito chaves em relação a esta questão da coligação tem a ver com as lideranças. Penso que há uma fraqueza aqui do entendimento do que pode ser, do que deve-se construir como nação, se não me engano. Olha, nós não estamos a lutar de forma individual, nós não estamos a lutar para a nova democracia, não estamos a lutar pela MDM, não estamos a lutar para a ANA, não estamos a lutar pelo país. e na altura em que nós todos como oposição termos esta percepção de que precisamos criar um Estado da nação e precisamos criar uma mudança em Moçambique e que o bem comum ser colocado logo a diante da terra na primeira, nós vamos avançar com muitos gésitos e vamos naturalmente vencer este que é o nosso opositor bastante forte. Muito obrigado. Bom, vamos ouvir a doutora Mochang. Vamos fazer aqui análise daquilo que são os avanços. A Semana da República esta semana chegou também a aprovar um outro detalhe que acaba mudando também o cenário das coisas sobre o cabeça de lista e as mudanças que podem acontecer a qualquer momento caso este perca mora e algumas coisas que não agradaram até algumas partes. Quer dizer, qualquer pessoa que esteve na lista pode mudar automaticamente a cabeça de lista. Até que ponto esta decisão da Assembleia da República pode também mudar o cenário? Bom, eu acho que primeiro tem que te corrigir. Não é assim como se faz a moderação de debate. Colocaste uma questão aos outros e a mesma questão tem que colocar a mim. Então, não a mente porque quando a mente está tendo a me atrapalhar. Não, não é assim. Desculpa, eu sou mais velho do que o senhor. Então, não me atrapalhe. A ideia é tentar encaixar as coisas dentro daquilo que somos. já, mas isso podia fazer no outro ponto. É assim, o Arnamo teve seu Conselho Nacional no ano passado, o início deste ano. De abril para cá, o Arnamo não teve nenhum Conselho Nacional. A conversa feita com o presidente do MDM foi que o presidente do MDM foi dizer ao líder do Arnamo que ele estava autorizado pelo Conselho Nacional. E o presidente do Arnamo disse a ele que eu não estou autorizado. Está a ver, né? Eu estou. E o outro disse que eu não estou autorizado. Então, não pode haver problemas aqui. O presidente do Arnamo não está autorizado para aceitar a coligação com o MDM. Não pode decidir porque quem decide são os órgãos. O próprio presidente do MDM foi pedir a autorização da sua comissão política do seu Conselho Nacional em abril. Então, o Conselho Nacional do Arnamo não foi favorável a esta coligação por causa do passado do MDM que a mandatária do MDM diz que este MDM de hoje é diferente daquele MDM. Se a pessoa que sabotou a coligação nas assembleias de 2018 é a pessoa que hoje assumiu a liderança do MDM. O Madimbir está vivo. O general Ossufo está vivo. O general Ossufo falou através do telefone do deputado Madimbir com o malogrado Davis. Ao telefone ele estando em gorangosa. E acertou-se que o MDM e o Arnamo deviam votar juntos aos presidentes das assembleias de 2018. E este presidente do MDM de hoje é quem desfege essa fração. Pensava que a política ia terminar em 2018. A Rosária Mboa tem uma música que canta quando você sobe não se iluda tudo o que voa come embaixo. Quando o Arnamo teve a iniciativa o atual presidente do MDM responsabilizou sem sabotar essa iniciativa. agora o presidente do Arnamo o que ele pensa aqui é tapado é quem devia aceitar Dani Mulera. Isso é uma aberração. Olha, os bons vizinhos quando você se ausenta da tua casa independente do tempo não é oportunidade para eu ficar a dormir na tua cama com tua esposa. Então o que o MDM fez foi pior que isso pelo menos na Matola onde eu sou cabeça de lista. Essa questão do Arnamo não poderia ter se pronunciado aqui só para deixar o MDM. Eu estou a dizer uma coisa o presidente do Arnamo só fez Conselho Nacional antes de ontem. A outra questão eu conversei com o Runguane por causa da coligação o Runguane veio ter comigo em 2018 e vale a pena dizer isto para algumas pessoas tirarem equívocos que eu tenho na cabeça. Eu perguntei ao Runguane qual seria o mecanismo da coligação ele disse que ele era experiente o Runguane ia ser o cabeça de lista todos os números de impares ficariam para o MDM e os números de impares ficariam para o Arnamo significa isto que ele era número 1 número 2 era do Arnamo 3 assim aquilo que fizeram na coligação deles com aqueles dissidentes do Arnamo grupo Blaund e Sanduras só que se nós tivéssemos aceito isso com o MDM hoje tinha mais de seus dois membros tinha 15 membros na Assembleia Municipal e a Arnamo 15 membros quando o MDM apenas vale dois então a coligação não é feita desta maneira a coligação é tipo sociedade cada pessoa tem que receber em função do seu capital social o grande problema que os partidos da oposição em algum momento tem não sabe avaliar o seu capital social comportam-se como moçambicanos que se metem numa sociedade porque eu sou natural e tenho que ficar com 50% não é assim nacionalidade não se quantifica é por causa disso que nós estamos a ter problemas de mulheres moçambicanas casam com estrangeiros a pensar que vão abocanhar os bens e acabam terminam homicídios então não podemos fazer isso o MDM estragou as premissas da coligação por causa do seu comportamento em 2018 há pessoas na RENAM como eu que não estão preparadas para perdoar isso até este momento se calhar Deus pode fazer um milagre mas até agora não há espaço para perdoar a eles espera com licença a segunda a segunda questão como é que o MDM foi aceitar uma pessoa que está em disputa com a RENAM nos seus símbolos e aparece em uma conferência de imprensa o que é isso? quer dizer você quer colgar com a Ucrânia e colgar com a Rússia ao mesmo tempo? bom quer dizer desculpa nem quem vende suruma nem quem vende suruma isso só quem vende trototecfasch eu penso que aqui há uma situação de o Dr. Moçanga pode ter razão naquilo que ele diz ele citou aqui o Runguani citou 2018 mas a colocação do Dr. Moçanga é que não houve tempo para a RENAM analisar isto e ver se dava ou não para além de histórias é a RENAM que não quis ter tempo isso é outra coisa quando fala de Runguani Runguani é um indivíduo dentro do partido não é o órgão o indivíduo é uma conversa dos investidores não pode ser trazida a um debate porque não é um órgão e a outra coisa que ele traz a conversa com o Devis não é órgão o Devis era presidente o Runguani é o que? gostou de dizer que depois dessa conversa do Runguani e Fadar houve conversa a mais alto nível como a dograda do Estado deixemos os fundos repousarem como costuma dizer é esperteza não é esperteza não é esperteza não é nada é exatamente isto é exatamente isto é exatamente isto que o sistema está a fazer fez acordo com o presidente da Câmara de distritais agora porque os malogrados devem repousar está a desfazer e nós temos que acertar é outro debate é outro debate o que eu quero trazer aqui é que é preciso perceber bem nós não podemos discutir política individualizando a Rename é um partido que tem a sua posição o MDM também tem a sua posição o que você está a dizer que a MDM tinha condições para coligar com a Rename o que nós estamos a dizer é essa questão a Rename o MDM quando abriu espaço para coligação a Rename a resposta veio aqui agora o deputado me chama sempre a Rename essa é a resposta mais clara que a Rename tem de superioridade deixar que o MDM é um partido inferior não vale a pena juntar-se com ele por isso que ele acabou dizendo em 15 o MDM vale 2 nós não temos problema se nós valemos 2 devemos chegar lá mas o que eu trago aqui como abordagem é que o MDM sempre esteve aberto e está aberto para se juntar porque o objetivo do MDM não é é aquilo que disse o meu colega Ders o objetivo do MDM é libertar-se deste inimigo comum é tentar trazer abordagem abordagem comum não é forçar não é forçar ninguém quer forçar a sua mandatária falou mais de Rename do que de outros não há outros partidos de oposição eu aprendi muito obrigado vamos procurar também ouvir a opinião do MDM são os órgãos não tem nada essa é uma questão de individualismo não funciona assim é assim não nós estamos prontos para ombrear com todos em todas as 25 autarquias estamos prontos na beira o povo deu maioria ao MDM e deu o segundo lugar a Fralimo em 2018 e deu o terceiro lugar a Rename em Kilimane o povo deu o primeiro lugar a Rename deu o segundo lugar a Fralimo e deu o terceiro lugar ao MDM na Cala na Ampula deu o lugar a Rename em primeiro lugar e deu o lugar a Fralimo então vamos deixar o povo não sair a segunda questão só para terminar a questão das coligações eleitorais para as autarquias em todo o mundo são mais pedidas pelas bases e não pelo topo pela primeira vez na vida estou a ouvir dizer a fraqueza das lideranças que liderança o cabeça de lista ali sou eu o presidente do partido querendo uma coligação tem de assentar com a base que me elegeu como cabeça de lista agora nas presidenciais e legislativas o assunto pode ser outro mas até agora os partidos que tem órgãos respeitam os seus órgãos de base não é imposição muito obrigado vamos ouvir a opinião do engenheiro que deve estar a zombar de nós quando são dois partidos da oposição que querem de fato libertar-se destas amadas que nós estamos a falar do país e estamos aqui a ombrear-se de coisas penso eu que coisas é assim é assim é assim serra quando quando cargaram sandura cargaram pela onde não havia inimigos que vieram não é assim eu primeiro é certo que eu primeiro queria dizer e aí vamos fazer essa pergunta já fizemos o décio será que os moçambicanos os partidos políticos moçambicanos os políticos moçambicanos entendem realmente a importância da publicação e vamos perceber que parece que as respostas vão saindo assim entre aspas ok mas antes se eu respondesse eu queria dizer o seguinte enquanto a oposição estiver assim não organizada e não unida não vai vencer o partido por ali ponto final isto é vantagem para nós é vantagem isso é mentira é mentira depois amanhã vão dizer perderam na pula e não havia coligação amanhã amanhã vão dizer amanhã vão dizer que houve fraude amanhã amanhã depois amanhã vão dizer que houve fraude eleitoral é que não há entendimento entre os dois partidos de oposição naturalmente isto dá vantagem ao partido sem dúvida nenhuma e nós vamos capitalizar isso também naturalmente vamos capitalizar depois vão dizer que é o fraude não é minha percepção que esta questão de coligação sem dúvida nenhuma fazendo assim uma análise fria a este tema a coligação tem vantagens senhora mas também tem algumas pequenas desvantagens vocês sabem salvo eu estar a entender mal os assentos já são predeterminados os assentos a serem ocupados e uma coligação entre dois partidos pressupõe naturalmente uma partilha daquilo que são os benefícios neste caso dos assentos os assentos são de si já penso eu limitados e então suponhamos a RAMO tem um número x de assentos e a MDM também portanto em função portanto da pujança ou da grandeza do partido essa coligação vai fazer com que a RAMO ceda parte dos seus assentos também ao coligado eu penso que é isto então este seria talvez o lado desvantajoso mas a vantagem é a seguinte que uma vez eles coligados naturalmente estarão em condições de poder fazer frente portanto ao partido que eles como diz aqui um galho ao inimigo comum que é a Fralimo naturalmente isto há vantagem sim quer nos partidos se juntarem aos outros quer para formar uma força colossal e poder tentar portanto vencer o seu oponente neste caso é a Fralimo mas pelos vistos da forma como estão-nos a mostrar a oposição não vão chegar lá e a vantagem é só para nós naturalmente mas é isso que eu queria responder não sei se respondesse a sua questão vamos avançar com esta pergunta já havíamos dando aqui a segunda pergunta só que o senhor que ele me interrompeu aquela questão das leis é preciso também ouvir a Fralimo é assim bom nós com muita tristeza sentimos que a Fralimo brinca com pessoas aquela lei foi assinada quem fez a generalidade foi o deputado Mocanier na altura o deputado Mocanier está há mais de um ano como assessor do presidente da república ficamos 15 meses para a Fralimo trazer a mesma resposta poderia ter dado naquele mesmo dia e fecharmos o assunto qual é o problema é o problema é o problema da educação e saúde primárias que desde a primeira lei das autarquias locais de 98 disse que esses setores devem ser descentralizados para os municípios em nenhum município incluindo o município onde a Fralimo estava a governar nem Simango nem Comite não tem capacidade mas veja uma coisa interessante o Paruque que era governador que está a gerir escolas secundárias está a gerir o ensino primário está a gerir a saúde agora se ele ficar presidente do município já não terá capacidade a mesma coisa vai acontecer com o governador de Nampula isso é é ser distraído é não ser consequente até estupidez a verdadeira palavra é estupidez cupo malangondo então a pior coisa nem foi essa foi esta da regra de substituição ora a regra de substituição em qualquer relação tem de obedecer o critério e o respeito pela lista que é votada porque as pessoas não votam apenas o símbolo querem saber quem é agora se não for hoje até sábado as listas estarão coladas lá na CNN para os eleitores irem consultar verificar com cabeça engale se engale se der lugar vai o Grácio depois do Grácio vem o João depois do João vai o Flá não ir buscar qualquer um na lista não há isso isso é proibido isso desvirtua o sentido do voto direto período secreto do cidadão eleitor o cidadão eleitor não é o partido o cidadão eleitor não é a bancada o substituto do presidente do órgão tipo município do governador da província tem de ser uma pessoa sufrograda pelo eleitor o eleitor tem que ir a saber que na ausência daquilo vai o Flá afro-lhe-me está ligado por motivos de feitiçaria porque um camarada deles feitiçou um camarada em ribau quer dizer as suas já vão parar de morir porque senão foram feitiçadas essa é a tal história que eu já ouvi de cá um dirigente que anda aqui que quando te pega a mão você no dia seguinte está morto e dizem que já matou algumas pessoas se ele fala te pegaram na mão pega-te nas coxas faz isto quando você sai daí está morto eu não acredito muito nisto se calhar porque eu sou cristão ainda que essas coisas existam temos que conviver com elas fazem parte de nós obrigado vamos ouvir o povo a partir do Frelim essa decisão com que base será que é realmente o que o doutor estava dizendo a ideia é entender a lógica não olha eu só queria dizer o seguinte não essa questão de feitiçaria não eu penso que eu não sei não ouvi não ouvi alguém do Frelim ter dito isso e se disse naturalmente não é nós não podemos basear em questões de tradição e de superstição não devemos não devemos de forma nenhuma coisa porque essas coisas só existem na cabeça de quem acredita em tais coisas eu penso que as pessoas devem estar livres desse tipo de pensamentos agora falando do lado de legislação eu não tenho muito domínio sobre essa questão mas quer me parecer que o senhor deputado mostanga falou ele é legislador é deputado eu penso que é mais parecido com aquilo que ser verdade do que eu poderia elaborar é questão da lógica o que passa a acontecer é que qualquer figura que está na lista pode substituir o cabeça de lista na situação do morro qualquer figura que está na lista ou aquilo obedece uma ordem antigamente antigamente a questão era obedecer a ordem já sabia-se que se porventura a pessoa X que é número 1 desaparecer ou morrer a pessoa 2 poderia fechar mas agora parece que a coisa ficou universal alterada eu penso que como estava antes estava melhor de qualquer forma o indivíduo que por exemplo se a lista se o município da cidade de Maputo tem por exemplo 45 assírios não é não podemos naturalmente levar-nos porque a lista ela está enumerada ela está seguindo uma ordem lógica e naturalmente que a ordem lógica não é o indivíduo que simplesmente coloca as pessoas já o senhor já pode é suplente na base daquilo na base da eleição da estruturação do partido então não podemos naturalmente ter alguém que é por exemplo um suplente não é passar para o candidato principal na lista eu penso que não por exemplo a questão é a lista da vamos tratar números claros Matula tem 66 assentos Maputo tem 65 Maracuã tem 40 os partidos estão a concluir a lista que tiver o maior número de votos ganha só que a lista por exemplo que tiver o maior número de votos tem 19 assentos vamos pegar o exemplo de Maracuã tem 19 assentos a outra lista tem 27 assentos e a outra tem 4 são 4 partidos quem fica presidente do município é o presidente da lista com 19 assentos é lógica porque ele tem o maior número de votos em casos de incapacidade quem lhe substitui é o número 2 daquela lista do partido ganhador isso tem que ficar claro enquanto estivermos a ser votados na ausência do número 2 é o número 3 assim se você vai mesmo quando alguém isto é tipo crianças quando nasce você nasceu o primeiro filho o primeiro filho por qualquer coisa morre quem é o seu primeiro naquele tempo da expressão portuguesa o varão da família o varão é o primeiro homem então na ausência do mais velho porque desapareceu quem seguiu o número 2 na ausência desse número 2 quem seguiu o número 3 assim se você vai africano africano está dizendo que não o varão pode ser qualquer um quer dizer quer levar aquele sistema que o subuza fez na sua zilândia de recusar os filhos mais velhos ir buscar uma concetiva que nem era filho da primeira esposa aquilo lá na monarquia funciona mas aqui na democracia a lógica não é essa o partido até tem uma fórmula própria o partido pode fazer duas coisas dar oportunidade ao candidato de escolher quem tem que ser o seu número 2 essa melhoria do que fazem os americanos no sistema americano você está a candidatar candidata-se com seu vice-presidente eu vou quem é seu vice-presidente é isso para garantir a tal confiança é o que fez Magufuli na Tanzania foi com a senhora morreu Magufuli ficou a senhora aconteceu também no Malau foi o falecido depois ficou a senhora em casos de ela desaparecer a norma universal recomenda eleições porque as outras pessoas já não têm legitimidade então a primeira que fez é inconstitucional o que eu quero apelar agora é recolhermos assinaturas vamos meter inconstitucionalidade aquele artigo será banido da lei eu vou na cena mesmo deputado eu acho que a Friulim tem o hábito de brincar com os moçambricanos nos outros programas eu digo aqui tenho que trazer a abordagem de individualizar o Estado tendo em conta a maioria absoluta que tem na Assembleia da República e acorda de manhã desenha estratégias de acordo com aquilo que eles andam a brincar com eles lá no seu partido quando se trata desse nós vimos como a lei que já está em vigor esta distribuição por escadas o número 1 depois o número 2 e o número 3 e quando entendem mudar o uso é a percepção aqui de que há tendência de uma coisa estranha entre eles se eles usam o Niamocoachanes para chegar ao poder e depois tem que eliminar o outro não sei o que é o problema deles o grande é que não pode estar a brincar com as pessoas nós assistimos agora governadores que depois passam para a cabeça de lista não sei se é buscar aquele indivíduo que tem uma robustez para que depois ele concorra e por sua vez o governo vai tomar a decisão de exonerar depois colocar o número deles que eles acham e querem impor para que todos o Niamocoachanes façam a mesma coisa o governador tem escolta policial que pensam que vão voltar a usar para fazer a fraude só que desta vez é que é que eu sei que os polícias não vão colaborar porque os polícias estão feridos acho que esse ponto vamos tratar seria estúpido o polícia que for apoiar a Frelume depois de ter ficado 3 meses sem vencimento muito obrigado vamos encerrar esse assunto vamos olhar para uma outra questão que está a apontar o país o governo atinge o limite de endividamento interno sete meses antes melhor sete meses depois desta questão e ainda temos um período agora estamos a falar do número de 99.8% aquele que já foi avançado e já não há espaço já não há porcentagem nenhuma para a abertura de um outro endividamento se houver necessidade esta questão parece que este foi um ano um ano ímpar de alguma forma e parece que todas as decisões todas as questões estão a aparecer estão a correr muito longe de nós é uma questão insólita mesmo em menos de um ano ou na metade do ano nós já atingimos um nível extremo de endividamento mas no meu ponto de vista o mais preocupante neste atingir o endividamento não tem talvez não está talvez relacionado com não estarmos muito endividados mas sim com o resultado daquilo que foi o endividamento que nós temos até agora é preciso fazermos uma comparação uma analogia não estamos endividados até o pescoço já atingimos o limite mas o que temos de ponto de vista prático daquilo que é o resultado desta dívida que nós temos aqui em Moçambique que este deve ser o debate se nós tivéssemos por exemplo endividados no sentido de termos algo palpável que podemos mostrar nós temos uma dívida X porque temos isto mais aquilo mais aquilo são coisas palpáveis que nós podemos ver não é como resultado desta dívida nós não temos absolutamente nada estamos endividados a fazer o que? o que é que estamos a produzir? para que nós estamos a receber este dinheiro? para que está a ser usado o dinheiro? este deve ser o debate se nós estivéssemos a trazer esta dívida termos esta tamanha dívida com resultados com estradas com educação com qualidade nós talvez não estaríamos a discutir tanto a questão de estarmos neste nível da dívida porque estaríamos a discutir por exemplo que ok estamos a dívida mas o dinheiro foi usado para o sistema nacional da saúde foi usado para a educação foi usado para a construção de habitação foi usado para estradas e por em diante mas de ponto de vista prático nós não temos nenhum resultado produto deste endividamento quer dizer o país não está endividado do meu ponto de vista quem está endividado são seguras são pessoas que devemos mencionar são pessoas que devemos mencionar que fazem esta dívida em nome do Estado ou depois isto acontece no sentido de eles fazem dívida de forma particular e depois fazem em nome do Estado ele está dizendo que há matéria para uma explicação sobre a decisão não isto aí devia até ser levado a extremos superiores é preciso fazer-se uma investigação criminosa do Estado moçambicano ou das pessoas que geram o Estado moçambicano porque aquelas pessoas que geram o Estado moçambicano devem justificar a natureza do endividamento que nós temos e os resultados da dívida que nós temos hoje e se eles não conseguirem justificar este endividamento e os resultados devem ser levados à barra da justiça devem responder a este processo porque no final são os moçambicanos que devem pagar esta dívida os moçambicanos vão pagar uma dívida que desconhecem que não usufruem daquilo que é o resultado desta dívida esses indivíduos devem ser levados à barra da justiça e explicarem de forma clara o que é que estão a fazer com o dinheiro para chegarmos a este nível de endividamento com tamanha pobreza que o Moçambique registra até hoje é uma situação incompreensível são 99.8% segundo os dados já não há espaço realmente para o país requerer qualquer endividamento melhor a passar nossas distâncias em menos de sete meses ainda temos algum espaço pela frente bom acho que é preciso primeiro trazer um exemplo aqui quero abrir negócio venda de galinhas ou de frangos vai à banca pede 30 mil meticais e a partir do momento que vai buscar os tais frangos começa o primeiro vai piscar o primeiro frango o segundo vai metendo a sua venda vai a uma barraca como é que vai conseguir resolver quando chega a altura de pagar começar a fazer a primeira prestação do banco já não tem dinheiro tem que pedir ao derço para lhe emprestar outro dinheiro e depois quando chega para amortecer aquela conta vai pedir é assim como anda o nosso estado uma dívida de acordo com o jornal do país uma dívida sustentável devia mais ou menos corresponder 30% do nosso PIB nesse momento Moçambique está 220% do nosso PIB que se tais imaginar essa diferença quando nós temos tecnocratas que se dizem tecnocratas dentro do governo dentro deste poder que a Frelimo tem que foi legitimado com o povo tem esta qualidade de nos demonstrar quando é é é é é os tecnocratas trazem os estudiosos trazem a abordagem de que uma dívida sustentável deveria corresponder 30% do nosso PIB e nesse momento Moçambique atinge 220% qual é a resposta que nós temos temos que trazer por exemplo vários fatores a Frelimo vai trazer vários fatores obviamente fatores calamidades covid-19 essas coisas todas mas o grande impasse nisto é que nós não estamos a arrecadar receitas e essas receitas por que nós não estamos a arrecadar porque as receitas são colhidas para os bolsos dos indivíduos este aqui é o grande impasse você está dizendo que não estamos a saber usar a dívida não estamos a saber usar a dívida nós não podemos empotecar uma dívida para outra estou a dever um moxanga vou precisar dinheiro para pagar um moxanga praticamente prevalece a dívida comigo esse estado parece andar a este rebote este é um grande problema que devemos que eu acho que este governo como disse o meu colega se alguém tivesse o poder de fato de colocar este governo na barra da justiça para procurar saber o que está a acontecer à volta disto por que nós temos que endividar o estado a esse nível e o que nós fazemos com essa dívida se o estado está tão endividado assim o que nós investimos como projeto buscar dívida para pagar salários 90% desse dinheiro das receitas feitas é para pagar salário para pagar correspondências internas então estamos a fazer o que não é investimento na área da educação na área de saúde de várias áreas tão importantes aliás uma das áreas mais importantes é aquela que é a base do desenvolvimento que é a agricultura que é esta que Deus nos deu a terra e a água que nós temos aqui que é esta que deveria se calhar aumentar o volume de receitas dentro do país porque a terra está ali a água está lá mas não estamos a desenvolver não estamos a trazer não estamos a efetivar capacidades de produzir muito mais para que nós tenhamos receitas para podermos ultrapassar essas dívidas internas que nós temos este é o problema de estarmos a buscar o pouco que a gente tem para a corrupção buscar o pouco que a gente tem para o nosso bolso não para o Estado muito obrigado Engenheiro são 99% 99.8% mas a pergunta que fazemos é há espaço realmente para uma explicação do governo do dia ou não isto é normal o que é que vai ser do país até não pronto eu penso que sim devia haver uma explicação e pronto no briefing que o portavoz do governo portanto concedeu as órgãos de informação ele por acaso fez este pronunciamento e não chegou de detalhar portanto as razões e as causas que isto aconteceu daí que emitir algum juízo de valor alguma opinião pode ser especulativo por exemplo da minha parte mas o que eu queria dizer aqui sim estamos perante uma situação de que atingimos ou extrapolamos aquilo que é o limite do endividamento interno repare que o endividamento interno que é portanto são todos aqueles aquelas despesas ou serviços que o Estado compra portanto para com o empresariado nacional interno e não com países de fora portanto isto é que é o endividamento interno e isto claro cria um ambiente tal em que essa questão também já foi uma preocupação é uma preocupação realmente do setor privado é por isso que eu digo o setor privado que fica o setor privado está numa situação cada vez mais difícil tem para que o setor privado é grande e é muito sem dúvida eu só queria apresentar alguns números aqui apresentados no briefing que é assim portanto a cobrança portanto de receitas deste ano foi de 146.7 mil milhões de meticais portanto isto corresponde a 41.1% e a despesa realizada foi de 195 mil portanto supera ponto 6 mil milhões de meticais que corresponde a 41.4% naturalmente superou a renda portanto a cobrança de imposto que aquilo que foi a cobrança de imposto que é a renda as despesas superaram em larga medida e deixando esta situação de endividamento interno isto naturalmente coloca o setor privado numa situação cada vez mais difícil porque há serviços que o setor privado prestou e que ainda não são pagos portanto é uma dívida que o próprio Estado contém não só com o setor privado e com outros atores portanto da economia é uma situação de facto não é muito confortável pese embora que no fim da sua explanação o vice-ministro o vice-ministro como porta-voz do governo ele disse portanto que o governo vai recorrer portanto a outros financiamentos e também como a coleta de impostos para suprir estas despesas mas eu quero acrescentar aqui mais uma coisa que é o seguinte eu disse outra vez num outro programa eu estou em crer que nem todos os setores a base tributária tem que ser alargada há muitos ou grupos de cidadãos e coisas que exercem atividade e não pagam imposto e nós sabemos que o imposto é a fonte do orçamento do Estado portanto a receita do Estado provém de impostos taxas e tudo então é preciso o Estado trabalhar mais aqui nesta questão de coleta de impostos e abrangir todos os setores da sociedade aquele grupo aquela fasquia que não paga imposto eles devem ser também forçados a pagar imposto para contribuir se calhar para a redução é normal estarmos em uma situação igual e depois disso em que papéis ficamos estamos a falar de um ano que ainda está em andamento o que eu acho é que o Estado tem que trabalhar mais no sentido de aumentar cada vez mais portanto aquilo que é receita anual portanto via cobrança de imposto taxa e tudo quer dizer a base tributária tem que se alargar tem que chegar até o último cidadão que deve pagar imposto todos nós estamos contribuintes é verdade eu penso que este seria um dos caminhos para suprir o déficit orçamental a grande questão que colocamos é a questão de gestão a forma em que a coisa é gerida porque nós até podemos ter o dinheiro que enche todos os sacos mas está aqui colocada em causa a gestão desses valores a gestão dos valores não entendi a pergunta o que é saber é a questão da gestão até que forma esta gestão dos valores a gestão quer concretamente falar também sobre a corrupção a corrupção é uma realidade existe a corrupção se não nós temos estado a acompanhar que há grupos de cidadãos muitas vezes incluindo agentes do Estado que são que são indiciados de corrupção e são detidos há desvios se a senhora há então é necessário que o governo naturalmente estanque completamente por completo essa tendência da corrupção também para ajudar se não se não se não vamos entrar numa situação digamos difícil numa espiral difícil de se contornar e resolver este problema do indivíduamente interno obrigado doutor Mojang numa situação em que estamos como é que um país normal deve comportar-se e para se servir bom eu não vou falar de um país normal vou falar por exemplo de um pescador que usa barco a motor e vai para o alto mar quando esse pescador traz peixe o peixe não tem mercado tem de medir e tem que parar de ir ao alto mar para eliminar a dívida porque se o peixe não é comprado consequentemente não tem dinheiro para meter o combustível pior quando o peixe não é conservado porque todo aquele peixe que ele traz que deve ser vendido para compensar não é usado para compensar então é um produto a detafora a mesma coisa acontece com quem cria frangos quem cria frangos tem de ter um mercado garantido para além do mercado garantido tem de ter o sistema de conservação do frango o frango depois de 28 dias tem de ser abatido o mais tardar até 30, 31 dias se você continua a alimentar o frango vai se endividando buscando ração até o fim da sessão você não tem nada porque o dinheiro tem de querer tem de pagar então toda pessoa que cria frango tem de ter um sistema de conservação do frango o frango não foi comprado chegou 33 dias abate todo o frango prepare e guarde até que apareça alguém que tem capacidade para comprar a mesma coisa acontece com o tomate o tomate tem de ter uma fábrica para processamento nós temos muitos agricultores que trabalham muito e produzem tomate e não tem lucros mas estão os atratores estão as pessoas a trabalhar e estão a transportar o tomate por quê? porque a fábrica que latava tomate conservava tomate foi destruída e o governo nunca se preocupou o único produto que você pode ficar muito tempo com ele sem ter problemas dois, três anos é o arroz se o arroz não está descascado até pode ficar cinco anos você tem um arroz lá e no dia que você apanhar a fábrica pode descascar e vai vender portanto aqui faltou o pensamento proativo dos dirigentes deste governo da Fralebo e pioraram as coisas com a questão das dívidas ocultas desde a época das dívidas ocultas nunca se parou nós por exemplo temos uma situação de alugar de instalações para o funcionamento dos serviços quando nós perguntamos por que alugar uma casa que custa isto a boa governação não tem preço nós temos problemas dos helicópteros que o presidente anda alugar eu gostaria de ver essa justificação quanto custa a presença de um helicóptero que não é nosso no país pelo que eu sei o helicóptero eu me transporto mais caro o helicóptero é mais caro do que uma avioneta por que o presidente da república tem de ser daqui para uma gude de helicóptero Xisano que é velho saiu de Maputo foi até Massanjena eu recordo saiu de Maputo veio a Xeixai de Xeixai foi dormir no choco de choco foi dormir no meu pai no dia seguinte chegou a Massanjena de Massanjena voltou dormiu em Mapai de Mapai foi dormir no Chibuto no outro dia chegou a Maputo economizou também quando o chefe sabe que as suas saídas são muito custosas tem de evitar ir ele é a razão pela qual ele tem secretário do Estado o dinheiro se está a gastar sabe há dirigentes que saem daqui o que o secretário do Estado do Ensino Técnico Profissional está a fazer sair de Maputo para andar a distribuir certificados em todo o país o que é aquilo quanto custa a viagem do secretário do Estado porque o secretário do Estado não embalou aqueles certificados entregar a DHL no mesmo dia você manda aquilo hoje no domingo todos os secretários do Estado a nível de província receber o certificado manda chamar todos os administradores do Distrito que mensalmente estão lá vem carregar o certificado e vão distribuir porque o administrador também é representante o chefe do Estado o chefe do posto é representante o chefe do Estado o chefe da localidade é representante o chefe do Estado porque que tudo tem de ser a mesma pessoa a fazer é uma forma primitiva de acumulação de capitais que é para aqueles que não estão a perceber ficarem assim a dormir então o primeiro grande problema que nós temos é a presidência da República o segundo maior problema que nós temos é o Conselho de Ministros o terceiro maior problema que nós temos é o partido do Frilh agora por exemplo amanhã inventaram um jantar aí onde as pessoas entram a bilhete todos os PCAs vão roubar estão a roubar agora para eles terem que pagar bilhetes de 300 mil medicais para entrarem num jantar de angaração de fundo quer dizer espera deixa-me falar estas são as tais brincadeiras que estão a endividar o país até o topo e a última questão são as comissões não há nenhuma pessoa que se candidate a qualquer trabalho aqui honesto que não que não tenha programado pagar uma comissão ou ministro ou diretor nacional que é apurado ora uma obra que deveria custar 10 mil medicais acaba custando 15, 20, 30 mil medicais eu estive ali no hospital central do Maputo de fontes internas do hospital central sobre de uma coisa queriam fazer a alpendra aí ali onde param os carros dos médicos não médicos ali da zona dentro e um pouco mais para cá a regra que foram receber foi de que tem que fazer o procuramento três empresas fizeram o procuramento os valores que trouxeram são cinco vezes a outra são quatro vezes a outra quatro vezes e meio do que um engenheiro que chegou ali e disse eu posso fazer isso portanto com esta aquela qualidade aquele engenheiro que pode fazer a um quinto do custo da obra não pode porque não ganhou no concurso mas depois aqueles concursos custam aquilo por quê? porque as pessoas devem pagar algum dinheiro ao chefe ao próprio ministro é por causa disso que todo o ministro agora está a fazer obras em países organizados construir infraestrutura do estado é papel do ministério das obras públicas muito obrigado muito obrigado eu fiquei também super equivocado talvez posso dizer assim com a argumentação dentro da república a defesa em relação ao endividamento que nós temos ele dizia em alguma das suas argumentações que não deve só ser culpado o governo um sindicato aqueles também que dão a dívida sabendo que não temos capacidade de pagar devem ser culpabilizados é estrondoso isso é estranho aqueles doadores ou aqueles que dão emprestam aquele dinheiro não podem dar tamanho de dinheiro sem ter a certeza de que nós temos capacidade de fazer o pagamento acho que estás a interpretar mal o presidente quando falou desta questão não estava se referindo ao endividamento público estava falando da dívida oculta dívidas ocultas porque tudo que é dívida bancária para um projeto de desenvolvimento há estudo de viabilidade então você não pode aprovar um estudo que te crie prejuízo por exemplo nós já tivemos um problema aqui do ministro Paulo Nzucul nós na Matola fizemos greve porque não queremos pagar 10 meticais e ele foi arranjar barcos veio deixar na Matola Rio e devemos pagar 30 meticais deixe de deixar apoiar o sistema de transporte está apoiar ou está sabotar se nós queremos pagar 100 meticais ele não está em 30 meticais muito obrigado vamos entrar para outro assunto neste caso por sinal o último que é a posição sobre o risco que o país encorre com atraso salarial na polícia ainda não há salários vimos o comandante geral da polícia respondendo uma das insistências da polícia porque na sexta-feira ou sábado houve alguma indicação de chegar ao ministério para reclamar esta questão e Fernando Rafael na visita que fez no final de semana a cabo delegado chegou a dizer que o problema não está no ministério do interior explica que o salário da polícia era processado no ministério do interior foi depois de ser processado pelo comando geral da polícia e depois disso as pastas passaram para o ministério da economia de finanças e o caso mora lá o ministério das finanças também pronunciou a segunda-feira que o problema tem a ver com a documentação mas vamos até que ponto esta questão da documentação como tal e a pergunta que colocamos é se alguém aparecia no sistema antigamente agora já não aparece como é que a coisa vai morar e o tempo vai passando a primeira lei é a competência do governo dois é a insensibilidade deste governo quando temos um setor chave que é a segurança do estado a passar daquela situação qual é a mensagem que estamos a trazer para os outros setores começamos pelo setor da saúde esta convulsão da saúde está a afetar extremamente o povo moçambicano os moçambicano neste momento não estão acertados nos hospitais temos a indicação de que o sistema que está desligado é assim esta questão não está a ser bem explicada não sei se recordam mas está em seu governo disse que há dinheiro para salários o que está a acontecer era o seguinte as forças de defesa e de segurança processavam para si os seus salários só que quem fazia a prova de vida é o ministério do interior esta é uma conversa que está a fazer embaixo da mesa em forma de com luz desligada em forma de mudos quer dizer você não vai fazer comunicação de sinais onde não há luz no local escuro é por causa disso que a conversa saiu fora foi-se descobrir o número de polícias que se diz que existem não existem no país o número de militares que se diz que existem não existem no país nós já tivemos um problema eu tive um amigo chamado qualquer coisa mandiana é irmão do almoço mandiana morreu em 1985 85 86 morreu em 1986 não, não mentiu 86 85 porque eu estava verde de socas apanhei o cara de lar dele 86 eu já não trabalhava na soca estava na africa do sul era comandante militar provincial era tenente coronel naquela altura tem graça que em 1994 no ato da desmobilização o nome dele foi chamado uma pessoa tinha morrido há 7 7 ou 8 anos continuou a figurar nas folhas do ministério da defesa um tenente coronel se um tenente coronel que naquela altura era comandante provincial podia estar naquela situação quantos soldados simples quantos sergentos quantos alferes quantos tenentes estão nas listas do ministério da defesa que não estão lá no ministério do interior há pessoas que foram expulsas o que o ministério do interior está automaticamente expulso temos os nomes de pessoas que estão expulsas mas continuam a receber os seus vencimentos deixa eu me dizer deixa eu me dizer porque o ministério do interior o CISI e o ministério da defesa e a casa militar não recebem vistos de tribunal administrativo por isso ninguém controla os dinheiros que vão a esses ministérios em nome de de vencimentos nem em nome das despesas de comida então o governo agora o banco mundial o fundo monetário internacional descobriram isto só que o governo por causa da vergonha da desordem que anda nas forças armadas entendeu que devem fazer conversa embaixo da mesa é quando se diz todas as folhas devem passar para o cito de cito é militar é civil as folhas devem ser elaboradas no mesmo cito então isto está a dar isto mas isto até pode ser sabotagem no sentido do que? de dar a entender que o ministério das finanças dirigido por Max Tonela é o pior é a pior coisa que existe no país porque estavam habituados naquele tempo de Maléane o porco estava a dormir quando Maléane era ministro das finanças nos outros tempos do Manuel Chang o porco estava a dormir então agora o porco está a tentar dar gestos de que está a acordar e isso aí está a ferir algumas coisas por isso que há uma responsabilização direta ao ministério das finanças mas efetivamente não é possível alguém que recebia porque o vencimento era transferido todos da CBM tinha lá a Nib tinha a Nib e agora o tal Nib está a fazer o Nib já não é concordante mudaram quantos Nib obrigado bom vamos já temos aqui a explicação vamos olhar para os riscos que corremos com essa explicação já havia pronunciado que os riscos são enormes e nós estamos perante pessoas armadas que são nas vias públicas e são pessoas que esperam alguma coisa do Estado e não tem e essas pessoas poderão talvez nesse momento encorrer a salvação ao povo pacato porque nós já havíamos reclamado há dias que a polícia até fazendo sua parte negativa dentro da sociedade neste momento que não tem o salário temos que olhar nessa perspectiva de que é um caos e nós não podemos deixar de dizer o que está a acontecer dentro da sociedade porque se o governo continuar a prevalecer com esses com 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 responsabilidade que está comentando neste momento para mim é falta de responsabilidade é preciso olhar para o setor chave do Estado estamos a falar de pessoas que saem das suas casas primeiro as condições da própria polícia quais são as condições que a polícia tem é uma polícia que não tem residência é uma polícia que não tem meios de transporte adequados é uma polícia que não tem não tem aquelas condições que deviam deixar a polícia tranquila dentro do seu do seu campo de serviço mas neste momento encontramos uma polícia também que entra num outro pacote que é o pacote de salário que não tem então este é um problema de um Estado de políticas desorganizadas de 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 um partido que já está demonstrado claramente a sua fase de decadência porque quando nós estamos a fazer decadência acontece essas voltas que nós estamos a fazer aqui pensei que é pela primeira vez que acontece neste país é que a polícia fica dois, três meses sem salário e isto é um problema grave e teremos consequências de empate no futuro se nós não conseguimos aliás voltando a apelar a própria polícia que é um sinal que Deus está a dar a essas polícias sinal esse de que o que eles vinham fazendo ontem de apoiar a Ferlimo nestes escrutínios que nós vamos aproximar é preciso terem a consciência se de fato apoiar este partido é porque esta polícia alguma coisa fumou muito obrigado o Galo está a fazer campanha não faça campanha ainda não é são vários riscos que o país pode encorrer com isto claro de uma ala muito importante em termos de segurança sim sem dúvida nenhuma é uma situação muito difícil uma situação digamos que bem inaceitavelmente mesmo que as pessoas fiquem dois meses sem vencimento o que eu queria aqui dizer o lado bom aqui desta questão é que o comandante geral da polícia ele apareceu a se pronunciar a pior coisa é ninguém não dizer nada e a situação prevalecer sem vencimento é verdade que o pronunciamento dele não resolve o problema que o problema as pessoas querem receber dois meses não estão a receber devem receber naturalmente eu vou dispensar aquela explicação que deu aqui o Moxanga sobre o que está a acontecer aliás o comandante geral ele quando esteve se pronunciar perante as forças policiais ele explicou que eles estão agora a resolver alguns problemas alguns ajustes eles estão a fazer de tal forma em que todos recebam a partir o processamento seja feito só num sítio e não como era feito antes porque isto está a criar disparidades e criava disparidades é verdade que antes tarde resolver esse problema é tarde do que nunca é verdade que ficamos admirados que havia esta situação de haver se calhar vamos dizer assim elementos fantasmas que recebiam algumas pessoas já mortas que entretanto constavam na folha de salário mas isso em algum dia o governo tinha que sentar e resolver esta situação porque não é uma situação regular e a consequência disso naturalmente é este atraso que está a acontecer e segundo o dizer do comandante geral está-se a trabalhar com todo afinco no sentido de regularizar e depois fazer-se processamento para todas as forças portanto quer militares para os polícias para os militares a partir do sítio que é para deixar de acontecer aquilo que acontecia isto é haver pessoas que já mortas que recebem ou outras pessoas que não têm nada a ver com isto portanto um processo de reorganização desse processo o que eu quero dizer é verdade o que tem de bom é que já apareceu alguém de direito explicar o que está acontecendo antes não quer dizer porque não sei se está a ver ele fica sem receber e ninguém aparece a dizer nada mas eu penso que foi muito acha que o discurso do comandante geral compra arroz mesmo não eu repito não me interrompa o discurso do comandante geral não resolve o problema mas foi melhor ele aparecer a explicar depois disso depois disso é quando aparece o comandante geral da polícia como quem diz é para estar me atirando a tapete e estão a falar pessoas da oposição sobre a minha força sei lá o que só que o gesto do comandante geral da polícia não é saudável porque ele deu a entender que o governo não estava sincronizado não pode aparecer o comandante geral da polícia acusar o ministério das finanças de estar a sabotar o processo porque o ministério das finanças tem todos os dados de quanto o dinheiro foi roubado dentro do ministério quando o ministério do interior e o ministério da defesa estavam a processar seria saudável agora aparecer o Max Tonel a dizer que esse senhor quando processava roubou tanto dinheiro tem nome do Flávio e Flávio que morreram porque o banco de dados o banco da prova de vida está com o ministério das finanças então vamos ter aquela situação que tivemos é onde? é Santo Homem e Príncipe que o ministério do negócio estrangeiro teve que se demitir por causa desse papo furado na rua eu penso que esta questão é muito crítica e se tivesse impactos ou consequências para o Estado seria bom ou para o governo seria bom e não podemos estar aqui e falar de golpe do Estado são militares são polícias tem essa capacidade de reivindicar-se contra o Estado não podemos estar a falar aqui de golpe do Estado senão podemos ser notificados pela PGR mas o que eu vou dizer é que isto terá consequências para o povo o que é mais nefasto vamos registrar mais criminalidade mais polícias se envolverem em crimes em raptos e o tecido social vai cada vez mais se desestruturando a nível de Moçambique e essa questão só de não receber salário não termina aí há aqueles que não estão a ter salário e depois há um outro problema há aqueles que estão a ter salário que não era aquele que eles oferecem aqueles que recebiam por exemplo 50 mil parece ouvir que estão a receber ou receberam 20 mil medicados aqueles que estavam a receber 5 mil depois estão a receber 35 mil medicados este também é outro problema que mesmo resolvendo por exemplo essa questão de salário vamos ter outra convulsão então é uma questão muito crítica e que no final vai pesar para as cabeças de Moçambicanos é maior criminalidade atenção até o crime organizado é difícil tu identificar um criminoso como polícia senão ele tem todas as estratégias de cometer os crimes que é mais ou menos o que pode se viver a partir deste instante e para adiante muito obrigado queremos agradecer desta forma estamos estamos assim desta forma o programa e promessa de voltarmos na próxima quinta-feira com mais assuntos tchau tchau tchau